Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre, eu sou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alânios que dirige aqui. É isso aí, meus amigos, Alânios do Trânsito aqui hoje, sem câmera comigo, porque nós temos que falar sobre Drive System, sim, do Street Fighter VI aí. Essas mecânicas, né, essa nova barra, tem gerado algumas dúvidas, pois a gente tem visto nos comentários dos vídeos do Street Fighter VI, que algumas pessoas falam lá que tá um pouco confuso, que não estão entendendo tão bem como é que funciona todos os recursos e tal. Então, esse vídeo aqui vai ser justamente pra gente conseguir explicar de como é que vai funcionar, até poder desmistificar um pouco aí os receios que algumas pessoas têm com relação a esse sistema de Drive e tudo. Obviamente, a gente não tá 100% entendido da parada porque a gente não jogou, mas o que a gente vai trazer aqui é com base em tudo que a gente tem visto nos gameplays e também no site oficial do Street Fighter, que vai ser uma das nossas referências, entendeu? Então, se você já está curioso aí, mano, se você está curtindo vídeos de Street Fighter VI, deixa o seu likezão aí, poder dar uma força pra gente, se inscreve no canal, pra gente poder chegar ali na marca dos 100 mil inscritos, contamos com o apoio de vocês e ativa o sininho com todas as notificações, caso contrário, vocês não recebem os nossos vídeos, meus amigos. É complicado, rapaz. Então, vamos lá, meu querido Alânio. Deixa eu trocar nossa tela aqui, pra gente poder começar a discorrer um pouquinho aqui, explicar pra galera melhor, tentar dar aquela simplificada com relação ao Drive System. Nós estamos aqui, pessoal, no site oficial do Street Fighter VI, que inclusive vocês podem acessar lá pra poder ter todas as informações relacionadas não só ao Drive System e as mecânicas de um modo geral, mas também os sistemas de controle, informações sobre os personagens, conceitos, os menus de jogo que a gente vai ter, tá tudo aqui disponível pra vocês no site do Street Fighter VI, inclusive eles atualizaram algumas coisas aqui recentemente. Nada de novidades, vamos dizer assim, mas de interface mesmo pra gente poder navegar no site. E aí, cara, vamos começar aqui primeiro com a barra de Drive, que é o Drive Gaud. É esses quadradinhos aqui que ficam embaixo do HP de cada um dos personagens. E aí fala aqui, ó, que ele tá disponível desde o início de cada round, cheio, no caso, né? E aí você pode adaptá-lo ao seu estilo de luta. Se você gasta toda a barra de Drive, entra em um estado de esgotamento com muitas desvantagens, mas ela também se restaura automaticamente. A gente já viu em gameplays, né, inclusive, que quando a gente acaba com ela, ela fica recarregando, demora um tempinho maior, mas aí depois ela volta completamente. Tornando o gerenciamento da barra um aspecto crucial nas lutas. Conhecer o sistema e saber quando jogar de forma conservadora permitirá lutas complexas e de alto nível. É a explicação que eles dão aqui pra gente. Ou seja, já deu pra gente poder entender aqui, né, Lanius, que tudo vai girar em torno desse Drive Gaud, né? Dessa barra de Drive aí pra utilizarmos recursos ofensivos e defensivos, né, brother? Pra traçar um paralelo, né, a galera que jogou Mortal Kombat 11, você tem ali a barrinha de defesa e a barrinha de ataque. É como se eles tivessem pego essas duas e colocado numa só. As ações ofensivas e defensivas, elas consomem dessa barra. Eles tiraram a ideia da barra vir cheia lá do Street Fighter 03, né, onde o jogo já começa. Você com o especial no level 3, então a ideia vem de lá, é uma ideia antiga. Você não vai enchendo ela e ela enche automaticamente no mesmo padrão ali do Mortal Kombat 11. Então, acho que esse é um paralelo legal aí pra gente conseguir entender. Exatamente, cara. Inclusive, enquanto a Lanius tava comentando aí, eu deixei passando um gameplayzinho aqui no vídeo do Street Fighter. Vocês viram lá a utilização da barra de Drive, tanto nas mecânicas, que é o Drive Impact e tudo mais que a gente vai entrar aqui agora, quanto em golpes amplificados, né? Por exemplo, um Hadouk amplificado e tal. Então, como vocês viram aqui, aquele soco do Luke amplificado que ele dá, aqueles tiros, né, que ele dá com o braço. Ele amplificou ali, gastou a barra também pra poder fazer isso do Drive. Então, esse é um outro ponto que a gente vai entrar agora, que são as mecânicas que são o core, vamos dizer, que são o núcleo do Street Fighter 6, que vão girar aí as partidas, que vão proporcionar lutas complexas, como eles disseram ali, de alto nível. Permitirão aí estratégias diferentes por parte do jogador, seja ele um jogador mais conservador ou um jogador um pouco mais ofensivo, que bota pressão e tudo. Então, com base nessa barra de Drive que a gente acabou de explicar pra vocês, nós temos aqui as cinco mecânicas principais do jogo, entendeu? Porque, assim, a barra de Drive, ela vai ser utilizada nessas mecânicas todas aqui. E a gente tem, como vocês viram no gameplay aqui agora do Street Fighter 6, né? Aqui embaixo, ó, tá mostrando pra vocês, não tá mostrando pro Alan, mas ele já sabe exatamente o que que é. É, uma barrinha aqui com o número 2, outra barrinha aqui com o número 3, que são a barra dos especiais, pra eles utilizarem o Super Art nível 1, nível 2, nível 3 e o Critical Art quando o HP dele tá acabando. Então, basicamente, é pra isso que servem essas barrinhas de baixo. Nada tem a ver com o sistema de Drive, beleza? E com isso, a gente vai aqui agora pras mecânicas principais do jogo, né? Tô voltando aqui pro site do Street Fighter 6, que são o Drive Impact, Drive Parry, Overdrive, Drive Rush e Drive Reversal. Entendeu? Que são as mecânicas principais que a gente vai ter aqui, pra poder utilizar ali, criar as nossas estratégias de gameplay e tudo mais. Começando aqui com o Drive Impact, isso que é interessante no site do Street Fighter 6, porque eles trazem aqui a informação sobre o ataque, né? Sobre a mecânica, na verdade. O quanto ele gasta e tudo mais, e como você utiliza no controle. É um ataque poderoso que pode absorver o golpe do adversário, execute a técnica em um adversário encurralado no canto pra ele rebater contra a parede, mesmo defendendo o ataque. A gente vê muito isso aqui nos primeiros gameplays sendo utilizado. E realmente é uma mecânica que pode fazer uma virada de jogo aí, quando você tá sofrendo uma pressão no canto. O cara tá lá, no modo ofensivo agressivo total, você pode sim fazer uso do Drive Impact, que absorve ali 3 golpes no máximo. E aí você consegue dar um counter, vamos dizer. Porque o cara fica tonto por um período e tudo. É basicamente o focus ataque que o Alanis falou aí. Só que eles chamam aqui de Drive Impact e tem algumas propriedades diferentes, vamos dizer. Pegando o exemplo do Street Fighter 4, que é da onde essa mecânica ficou popularizada, né? Então o Drive Impact, ele é uma mecânica que ela é ofensiva e defensiva ao mesmo tempo. Você aperta o botão, ele fica com uma resistência pra ataques, que ele aguenta 3 golpes. Só que você tá batendo no cara, entendeu? Então é um soco forte que ele vai dar no cara, só que ele vai segurar 3 golpes ali enquanto ele estiver dando esse soco. Passou disso, aí já quebra o soco. Então o Drive Impact é isso. É um golpe bem forte, com uma resistência grande, que é pra você segurar o cara que não para de apertar botão. Exatamente, cara. E como vocês podem ver aqui no site do Street Fighter, né? Voltando aqui pra ele mais uma vez, ó. Aqui eles mostram que o custo pra você usar o Drive Impact é uma barrinha de drive. Ou seja, um quadradinho desse aqui vai embora quando você utiliza essa mecânica. Inicialmente pode parecer roubado, mas eu acho que durante o gameplay, o esquema de gameplay ali que a gente tá jogando de fato, não me parece uma parada extremamente roubada. Porque eu acho que com a experiência de gameplay, a galera vai conseguir perceber melhor quando o cara começar ali a utilização do Drive Impact, animação e tudo mais. E obviamente a gente vai sentir em quais situações o cara vai querer usar isso pra poder sair de uma pressão ou algo do gênero. Mas por enquanto, a gente tem o custo aqui de uma barrinha só. E um outro complemento aqui, pessoal, é o seguinte. Eles podem mudar isso daqui até o final do jogo. Isso aqui é o que eles têm de inicial pra nós. Nós estamos vendo gameplays do Alpha, mas lá no lançamento pode ser que tudo mude. A gente não sabe. E aí a próxima mecânica aqui é o Drive Parry, que eu vi também muitas pessoas falando que poderia ser meio roubado, vamos dizer assim e tal. Mas assim, pra poder simplificar, você aperta ali o bolinha e triângulo, ou triângulo e bolinha, sei lá. E o R1 no controle moderno, você entra no Instance de Parry e aí ele vai absorver tudo que é porrada que o cara der. E aí vocês podem ver que o consumo aqui, ele é contínuo. Se você ficar segurando, a barra de Drive, né, essa barrinha aqui, vai indo embora. À medida que você absorve ataques, ela enche um pouquinho, mas é aquilo também. Se vocês repararem nos gameplays, a animação do Drive Parry é possível perceber quando o cara começa ali, quando ele entra no Instance do Parry. Então uma coisa, por exemplo, você pulou pra cima do cara pra dar uma voadora, você viu que ele tá no Instance de Parry, começou o Instance de Parry, você pode simplesmente não fazer nada e ir lá e agarrar o cara, que é uma forma de você sair fora desse Parry, com agarrão e tudo. Então assim, é uma mecânica que, ao meu ver, assim, pro Caio, é legal, entendeu? Eu sei que muita gente não gosta de Parry, mas eu acho que pode ser muito bem utilizado aí na parte estratégica da luta, Lanius. É, é nessa parte que entra a questão do... a gente não tá entendido 100%, porque a gente não teve a experiência, né, de testar ali pra falar o quanto é bom ou não é na situação de luta, né. Mas na questão de como funciona, isso daí dá pra gente conversar de uma forma bem tranquila. E aí, qual que é a ideia? Então você tem ali um golpe, um golpe não, você tem uma técnica que é defensiva, ou seja, é uma habilidade pra você se defender do que o cara tá fazendo. Essa habilidade, ela vai gastar aquela barra de Drive enquanto você segura. O que a gente viu anterior é, se aperta, ele arranca uma barrinha. Essa daí, você segura, ele vai... ele arranca metade e vai consumindo aos poucos enquanto você tá segurando. Só que quando se o cara te bater, enquanto você tá segurando o botão, essa barrinha enche. Então, enquanto o cara tá te batendo, você consegue ficar dando parry em tudo ali. Mas aí, o cara vai bater, não vai sugar a vida, mas é como o Caio comentou. Você consegue perceber que o cara tá fazendo aquilo. Existem as estratégias que você pode criar, né, pra fingir que vai bater e aí fazer o cara apertar o botão pra você agarrar. Enfim, aí vai dar sua criatividade o que você vai fazer. Mas, o ponto fundamental é que esse Drive Parry, ele não é uma mecânica defensiva que vai dar muita vantagem pro cara que tá usando. Então, o cara vai te bater, você vai defender o golpe do cara com o parry ali, né, você vai rebater o golpe. Só que, não dá pra você ter uma reação muito grande depois. Sim. Entendeu? Então, ele não vai dar uma grande abertura, né, pra você dar um counter muito brabo. Então, agora no Street Fighter 3, por exemplo. A não ser que você faça um Perfect Parry, que é mais difícil. E aí, o Perfect Parry, ele funciona melhor com os especiais, né, até com golpe normal, ele tem uma certa desvantagem. Por quê? Porque você teria que acertar o soco fraco. E o soco fraco, os caras que jogaram comentaram que se você começa um combo com o soco fraco, a quantidade de vida que o combo suga é muito curta. Ele tira pouco dano, né, então não é uma situação tipo, ah, deu parry, o cara tá com toda vantagem. Não. Ele deu parry, ele vai se manter em segurança. Exatamente, cara. E aí, com base nisso aí, pessoal, a gente vai pro próximo aqui, ó, que é o Overdrive, entendeu? Já vamos puxar o Overdrive, que é bem simples de explicar na real, e o Drive Rush também. Porque o Overdrive, galera, é basicamente os golpes amplificados que a gente tem dos personagens. Tipo, o Hadouken amplificado, o Kikoke amplificado, o tiro do Luke amplificado, como vocês podem ver aqui. Que gasta aí duas barrinhas, né, e pra você poder fazer, melou pra frente aqui e tal, com o quadrado e o R1, né, esse aqui ele tá dando o exemplo do Hadouken, do Ryu, que eles colocaram aqui no site. Ou então no controle moderno, RT mais triângulo. Então isso aqui não tem muito segredo, né, a gente só sabe que usa barra de drive também. Então é mais um recurso pra gente poder gerenciar aí dentro da barra de drive. E aí nós vamos pro Drive Rush, Alanios. Esse daqui é um bem interessante, que a gente viu recentemente em gameplays também da galera, que você pode utilizá-lo tanto pra poder se aproximar rapidamente do cara, quando eles estão em uma certa distância, como vocês podem ver, inclusive na imagem que tá sendo mostrada aqui, e também pra poder fazer extensão de combos. E é aí que entra a diferenciação do custo que vocês podem ver aqui no site, né? Se você fizer o Drive Rush, vamos supor, você tá parado no meio da tela ali, igual o Luke tá aqui, pô, vou fazer um Drive Rush pra poder chegar perto do cara rápido. A partir da postura do Drive que eles estão falando aqui, ó, você dá dois pra frente, ele cancela, vai pra frente e é uma barrinha. Se você fizer isso dentro de um combo, você tá ali, começou um combo e pá, você quer estender ele, como a gente viu inclusive no trailer de gameplay do Gaio, quando ele dá uma bica, aí ele vai dar o Drive Rush também pra poder continuar o combo, aí gasta três, entendeu? Então é basicamente isso daqui, a utilização do Drive Rush. É um recurso muito interessante, inclusive um vídeo de combo que a gente trouxe do Jamie aqui pra vocês, que eles fizeram no evento recente, que é o que escalona pra caramba, porque o cara só usa botão fraco, né? Ele usa duas vezes o Drive Rush, só que a um custo, assim, muito caro, vamos dizer, porque a barra de Drive são seis quadradinhos, dois Drive Rush dentro de combo já acabou a sua barra de Drive. Então você tem que pensar bem pra poder fazer esse tipo de coisa, entendeu? De um modo bem simples, né? O Overdrive é como eles estão chamando agora, quando você faz magia com dois botões. O Drive Rush, ele é uma forma de você cancelar o que você tá fazendo num dash, né? Então você vai lá e dá um dash a partir de uma postura de perna, então pra você se aproximar do cara com maior velocidade, ou pra você cancelar ali um combo e continuar batendo, né? Você dá um chute, o cara vai longe, aí se você apertar só o soco, ele não alcança. Então depois do chute você dá dois pra frente, vai três barrinhas embora, mas você consegue ainda continuar batendo e tal, porque ele chega mais perto. Então o Drive Rush é isso, é um dash que você faz pra você chegar mais rápido perto do inimigo. Então galera, basicamente o Drive Rush é isso, Overdrive também, e aí a gente vai pra última mecânica aqui do jogo, que é o Drive Reversal, que inclusive nos gameplays a gente viu poucas pessoas usando isso daqui. Eu pelo menos não lembro de ter visto tanto, entendeu? Obviamente deve ser porque a galera ainda não tá acostumada, enquanto o pessoal começar a treinar de fato no game, tiver ali o modo treino em mãos, começar a pegar partidas ranked com amigos e tudo, isso daqui deve aparecer um pouco mais. Que realiza um contra-ataque enquanto defendendo um ataque do adversário. O dano causado é baixo, mas pode ajudar a escapar de situações complicadas quando você estiver sendo pressionado. Ou seja, além do Drive Impact, que é um recurso aí que você pode utilizar pra poder sair de pressão, a gente também tem o Drive Reversal, que é o Frente mais R1 mais R2, como a gente pode ver aqui no controle clássico, e o Frente mais L1 no controle moderno, e gasta duas barrinhas de Drive, ou seja, dois quadradinhos desses aqui e vão embora. É aquilo. Aqui na defesa você tem uma garantia de que você vai interromper o combo do cara. No Drive Impact, você já não tem tanto essa garantia, porque se o cara mandar ali ataques antes de você inferir o seu golpe, se ele passar dos três ataques que o Drive Impact absorve, você tá no sal, porque aí ele vai quebrar e ele vai conseguir te bater e vai continuar a pressão. Então o Drive Reversal pode ser uma escolha mais segura, vamos dizer, apesar dela gastar uma barrinha a mais, um quadradinho a mais do que o Drive Impact. Aí é o que lá no Street Fighter Alpha surgiu como Alpha Counter, né? Você tá defendendo, o cara bate, você faz um comando no meio da defesa, e aí ele vai lá e dá um contra-ataque. No Street Fighter V também veio, mas eu não lembro o nome, mas também tem essa mecânica, o cara tá batendo, você vai lá, aperta dois botões e ele cancela a posição de defesa e dá uma porrada que joga o cara longe, né? Essa é a diferença do Drive Reversal pro Drive Impact, né? Drive Reversal é uma mecânica defensiva, então você não tá batendo no cara, você tá se defendendo e aí você faz um comando pra cancelar a posição de defesa e bater no cara pra voltar o jogo pra uma posição onde tá um ponto neutro, né? Se a gente for fazer uma análise aí, tudo que a gente viu até agora não teve nada de novo, é tudo coisa que a gente já viu em todos os Street Fighters, né? Até o Drive Rush, por exemplo, no Street Fighter IV era o cancelamento do Fox Attack, né? Você aperta o Fox Attack ali, enquanto ele tá fazendo a posição, você dá dois pra frente e aí ele dá aquela corridinha. Isso daí você podia fazer também no meio de combo. Tudo que a gente viu até agora no Street Fighter VI, tava lá no Street Fighter IV, no Street Fighter V. Não tem nada de novidade, a não ser a separação clara de que essa barrinha verde aqui em cima é pra todas essas mecânicas. Essa barra aqui embaixo, né? A vermelha ou a azul ali, é só pra especial. É, exatamente. Então assim, a gente vai ter a barra de Drive pra poder administrar todas essas mecânicas que a gente tem. E isso é algo bem interessante, como a gente já comentou aqui em outros vídeos, que vão aí, cara, proporcionar estratégias de luta diferentes e o jogador vai ter um pouco mais de liberdade pra poder utilizar as coisas, vamos dizer. Ele não vai precisar ficar preso a um estilo de gameplay. Você pode fazer o seu estilo. Como ele tem todas as mecânicas, praticamente, de todos os Street Fighters que a gente jogou até agora, a gente consegue jogar ele do jeito que a gente jogava qualquer um outro, entendeu? Tá, eu quero jogar ele igual eu jogava Street Fighter 0, só dando especial e usando a Alpha Counter. Beleza. Quero jogar igual eu jogava Street Fighter 3 lá, defendendo e usando o Parry. Igual eu jogava Street Fighter 4 lá, usando o Drive Impact e tal, que é o Fox Attack. Independente da experiência que você tem com o Street Fighter, você vai conseguir jogar. Bom, meus amigos, mas então é isso, cara. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho da gente trazendo uma explicação mais profunda, vamos dizer, né, do uso do Drive Gold, que é a barra de Drive aí, né, todas as mecânicas que estão dentro desse recurso, que a gente vai precisar administrar, vamos dizer. O intuito aqui era justamente, com base nos comentários que a gente tem visto nos vídeos, né, tentar dar aquela simplificada ali, dar uma clareada pra algumas pessoas que estavam meio confusas com relação a essa utilização aí, pra que vocês possam entender melhor e tal, e quem sabe até mude a visão de algumas pessoas que estavam meio assim, por conta dessas mecânicas, com relação ao Street Fighter 6, né. Então deixa aqui embaixo agora, pessoal, as suas opiniões aí, se ficou mais claro, se ainda tem alguma coisa confusa, deixa aí embaixo suas perguntas também, se vocês quiserem. Quem sabe a gente não faz até mais um videozinho ou outros vídeos pra poder explicar alguma coisa que pode ter ficado meio nebulosa, entendeu? A gente vai adorar ver os comentários de toda aí, as opiniões, o que vocês acham do Drive System como um todo, e não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais, e... PULOS! 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 PULOS!